Música Mais uma batalha 1, 2, 3, Beatbox Nacional Que nosso Mano BL vai começar 1, 2, 3 Irmãozinho, vou precisar do seu espaço um pouquinho, fechou? Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Senhoras e senhores, barulho por ordem de batida. Quem curtiu o nosso mano, BL. Fechou, por favor, né? Peraí, deixa eu só desligar aqui, por favor. Nosso mano, Pix. Nosso mano, Gustavo. Quem passou para outra fase, nosso mano, BL, tipo, já está, né? Entre os dois agora, Pix e o Gustavo. Quem curtiu o nosso mano, Pix. Boa. Gustavinho. Ficou meio, meio pá, né? Vamos mãos, por favor. Mãos para Pix. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mãos para Gustavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez da nove para Gustavo, certo? Parabéns, Pix. Quem passa é Gustavo. Nosso mano, BL, vai começar. Então, por favor. Um, dois, três, Beatbox Nacional. Um, dois, três. Beatbox Nacional. Vamos de novo aí, rapaziada. Um, dois, três. Beatbox Nacional. Para tu que gosta de flow. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Welcome, welcome to the jungle bass. Welcome to the jungle bass. Welcome to the jungle bass. Woo, woo, woo. Woo, woo. Woo, woo, woo. Woo, 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 woo. Woo, 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 woo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por ordem de batida, quem curtiu o beat do nosso mano, BL. Que bom. Gustavinho. BL para a próxima fase, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.